Bem, de volta com o nosso curso de atos de ofício, de volta agora para a nossa aula de número 28, né? Nós vamos iniciar aí o tema Exame em Cartório, Manifestação, Vista e Retirada dos Autos, tá? Então eu coloquei aqui a parte 1, porque nós vamos analisar agora o artigo 107 no âmbito do novo Código de Processo Civil, tá? Na minha opinião, é a chance maior de questionamento sobre o tema. Então pode marcar aí, ó, você que está com a pochila da editora atualizar, página 29, tá? Item 1.6, letra A, no novo CPC, Lei 13.115 barra 2015, artigo 107. Pode marcar aí o artigo 107, ó. O advogado tem direito a, inciso 1º, examinar em cartório de fórum, na primeira instância, e em secretaria de tribunal, segunda instância, mesmo sem procuração, regra geral, grifa aí, ó, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, asseguradas a obtenção de cópias e o registro de anotações. E aí vem a ressalva, ó, eu só não tenho essa liberdade para todos os advogados quando se tratar de um processo que tramita sob segredo de justiça, ó, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos, tá? Então o esquema que eu já preparei aqui pra vocês, ó, o advogado tem direito a, né, primeiro, examinar em cartório, primeira instância, ou secretaria de um tribunal, segunda instância, autos de qualquer processo, tá? Inclusive, ele pode fazer cópias com direito a cópia e registro de anotações, fazer ali a respectiva anotação, bater foto com o celular, né, enfim, né, Eu tenho aí esse direito assegurado ao advogado, mesmo sem procuração, exceto quando o processo tramitar em segredo de justiça, porque aí apenas o advogado constituído é que poderá fazer o exame dos autos em cartório, entenderam? Então a regra geral, liberdade pra todos os advogados, a não ser que tramite em segredo de justiça, tá? Probabilidade de questão aqui, então toma cuidado aí, ó, esse direito que os advogados têm de examinar em cartório ou secretaria de tribunal, autos de qualquer processo, em qualquer fase, lembre-se dessa parte aqui, ó, né, É, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos, ok? Bem, o advogado, de acordo com o NCPC, com o novo Código de Processo Civil, ainda tem direito, ó, Segundo, requerer como procurador, como advogado da parte, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 dias, né? Então, ó, o direito de requerer vista dos autos pelo prazo de 5 dias, tá? Cuidado com o prazo, 5 dias, lembre-se, ó, não apenas os membros, né, é muito comum em concurso de tribunal, é verdade, né, Não tanto no concurso da primeira instância, mas é muito comum em um concurso para tribunais, é, o, a prova, a banca examinadora Afirmar que esse direito de pedir vista, de ter vista dos autos do processo é só para os membros do Poder Judiciário Ou para os membros do Ministério Público, claro que não, o procurador da parte, né, o advogado da parte também tem direito, tá? Então, ó, requerer vista dos autos pelo prazo de 5 dias, um direito do advogado previsto no artigo 107 do Código de Processo Civil Inciso terceiro, retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, pelo prazo previsto em lei Sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei Então, ó, o direito de, desculpe, né, o direito aqui, ó, de retirar os autos do cartório ou da secretaria Sempre quando fala assim, ó, cartório, a referência é a primeira instância Secretaria, a referência é a segunda instância, os tribunais, pelo prazo legal para manifestação, tá? Então, ó, o inciso terceiro, retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal Sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz nos casos previstos em lei Parágrafo primeiro, o que nós temos aqui no parágrafo primeiro, ó Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio Tem um livro de carga na secretaria, onde eu tenho ali justamente a assinatura do advogado que recebeu Que está fazendo a retirada dos autos do processo, por exemplo Parágrafo segundo Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto Ou mediante prévio ajuste por petição nos autos Peraí, professor, a gente já estudou isso Sim, na aula passada Artigo 197, tá? Quando a gente fala a respeito da movimentação dos processos Quando nós falamos, né? A respeito da movimentação dos processos no provimento 61 Lembram lá do parágrafo primeiro do 197, ó Apresentada a petição subscrita pelos procuradores das partes Com proposta de divisão do prazo legal Ou daquele fixado no despacho judicial O escrivão procederá a juntada Independentemente de protocolo próprio e despacho Nos termos do Código de Processo Civil Ou seja, a referência seria justamente aqui ao 107, tá? Então, ó Sendo o prazo comum às partes Os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto Ou mediante prévio ajuste Por petição encaminhada à Secretaria do Juízo Essa petição vai ser juntada aos autos do processo ali Pelo escrivão conforme nós estudamos Lá no parágrafo primeiro, segundo e terceiro do artigo 197 Coloca aí, ó Tá na página 28, né? Mas coloca aí, ó No artigo 107, aí, ó Ver artigo 197 do provimento 161-2006 Da Corregedoria Geral de Justiça, tá? De Justiça, tá? Ó, parágrafo terceiro Na hipótese do parágrafo segundo Então, a retirada ali na hipótese do parágrafo segundo É lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias Pelo prazo de duas a seis horas Cuidado, grifa aí esse prazo, ó Na hipótese do parágrafo segundo Ou seja, quando o prazo é comum às partes Os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto Ou mediante prévio ajuste Por petição nos autos Aí vem o parágrafo terceiro, ó Na hipótese do parágrafo segundo É lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias Pelo prazo de duas a seis horas Independentemente de ajuste E sem prejuízo da continuidade do prazo, tá? Então, independentemente do ajuste feito Eu tenho esse prazo para cópia Qual que é o prazo para cópia? De duas a seis horas Até porque a outra parte também vai ter esse interesse Muitas vezes eu tenho esse interesse De retirar a cópia também, tá? Grifa aí, ó O concurso tende a perguntar para vocês Justamente o período Prazo de duas a seis horas Independentemente de ajuste E sem prejuízo da continuidade do prazo Parágrafo quarto O procurador, o advogado, né? O procurador perderá no mesmo processo O direito a que se refere o parágrafo terceiro É a obtenção das cópias de duas a seis horas, tá? Se não devolver os autos Tempestivamente, ou seja Dentro do prazo Salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz Então percebam, gente, ó Quando eu falo aqui do artigo 107 Diversas possibilidades de questão, tá? É por isso que eu digo Na minha opinião Se tivermos aí uma questão Sobre exame em cartório Manifestação Vista e retirado dos autos Provavelmente essa questão Estará no artigo 107 Do novo Código de Processo Civil Então o advogado tem direito a Examinar em cartório ou secretaria Autos de qualquer processo Com direito a cópia e registro de anotações, tá? Independentemente dele ter procuração Mesmo sem procuração A não ser que seja um processo Que tramite em segredo de justiça Onde apenas o advogado constituído É que poderá fazer esse exame Dos autos em processo, tá? Dos autos do processo, desculpe, né? No cartório ali, tá? Ó, o advogado também tem direito A requerer vista dos autos Pelo prazo de cinco dias E a retirar os autos do cartório Para o secretaria Pelo prazo legal para manifestação Regra geral Os incisos aí Do artigo 107 Só que cuidado também Com os parágrafos, né? Ao receber os autos O advogado assinará a carga Em livro ou documento próprio Parágrafo segundo Sendo comum Sendo o prazo comum As partes Os procuradores poderão retirar os autos Somente em conjunto Ou mediante prévio ajuste Por petição nos autos Ver Artigo 197, tá? Do código de normas Da corrigidoria Para quem está com a postila Da editora atualizada É a página anterior, né? Nós estamos aqui na 29 No final da 29 Lá no início, né? Da letra C Da página 28 Eu tenho o artigo 197 Disciplinando isso aí No âmbito do provimento 61 barra 2006 Da corrigidoria geral de justiça, tá? Parágrafo terceiro Na hipótese do parágrafo segundo É lícito ao procurador Retirar os autos Para obtenção de cópias Pelo prazo de duas À seis horas Independentemente de ajuste E sem prejuízo Da continuidade do prazo E se porventura Ele desrespeitar, tá? Ele vai perder esse direito Com relação ao respectivo processo, ó O procurador perderá No mesmo processo O direito a que se refere O parágrafo terceiro Se não devolver os autos Tempestivamente Salvo se o prazo For prorrogado pelo juiz Lembrando dessa ressalva aí, ó Salvo se o prazo For prorrogado pelo juiz, tá? Lembrando, né? Que tudo isso Vai ser simplificado E desburocratizado Aliás, já está sendo Pelo processo judicial eletrônico O PJE, ok? Bem, com isso A gente finaliza A presente aula, né? No nosso próximo encontro A gente vai falar do tema, né? No âmbito do código De processo penal E no âmbito do código De normas Da corrigidoria Onde eu tenho As maiores regulamentações aí, ó Principalmente nessa questão Da extração de cópias E de peças processuais Por parte dos advogados, né? Na prática são os estagiários Mas tudo bem, né? A incumbência aqui É para o advogado Em si, ok? Então, ó Obrigado Até o nosso próximo encontro Inscreva-se no canal Da Editora Atualizar Aí, ó Estamos quase com 100 mil Inscritos no canal Da Editora É um marco importante Ainda mais para um canal De educação É E não um canal Que vende aulas Igual muitos Que existem por aí, né? Mas um canal Que faz Produção Organização E distribuição De conteúdo Para todos vocês, tá? E reforço Mais uma vez Adquira os materiais Da Editora Atualizar Participe dos eventos presenciais Da Editora Atualizar Tudo isso é importante Para que nós possamos Manter, né? Este projeto aqui Para que a gente possa Cada vez mais Produzir Organizar E distribuir conhecimento Gratuitamente Para todos vocês, tá? Obrigado Até o nosso próximo encontro Então Dando continuidade Ao nosso curso De atos de ofício Mas a partir da página 30 Da apostila Letras B e C Né? O tema aí justamente Exame em cartório Manifestação Vista E retirada dos autos Né? Do cartório Ou da Secretaria Do Tribunal Vai depender Se for na primeira instância Retirada dos cartórios Se for na segunda instância Nos tribunais Na Secretaria Do Tribunal, tá? É aquilo que eu sempre Tenho dito, né? As pessoas têm um medo Da matéria atos de ofício Mas quando a gente Começa a analisar A matéria em si Percebe que eu não tenho Que estudar processo civil em si São noções De direito processual civil E sobretudo Atos de ofício É? Então Estudando o CPC Estudando o CPP E o Código de Normas Da Corregidoria Você se prepara aí Totalmente para a prova E vocês perceberão Isso no dia do concurso, tá? Atos de ofício Organização judiciária Regimento interno Direito constitucional Noções de direito Em regra É ponto garantido No dia do concurso, tá? Eu acredito Que a incidência De erro maior Esteja justamente Ela vai estar justamente Em português E em informática Então cuidado Com essas duas matérias, tá? Cuidado com português Cuidado com informática, tá bom? Bem, então agora sim Finalizando Até o nosso próximo encontro Dando continuidade aí A matéria Atos de ofício Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!